E aí pessoal do Youtube, aqui é o Jota Turbo, trazendo mais um vídeo para vocês Hoje vamos abrir aqui mais um pack de Card Fight Vanguard Pack aqui de 10 cartas em busca de raras ou brilhantes Pra quem é novo aqui no canal e não conhece o Card Fight Vanguard Ele é um card game da Bushiroldo Tem anime, então caso você queira aprender como jogar é só assistir o anime E eu já abri bastante dessa coleção aqui no canal, então dá uma olhada na playlist de Card Fight Vanguard Que tem bastante vídeo e bastante cards legais Então vamos lá, vamos abrir aqui A parte de trás, Card Fight Vanguard As ilustrações dessas cartas são bem bonitas Então vamos abrir aqui e torcendo que a gente consiga tirar uma rara ou uma brilhante Ok, consegui abrir Deixa eu posicionar aqui as cartas Vamos lá Foco Um, dois, três, virou Tiramos aqui uma carta aqui da clã Triângulos das Bermudas Como vocês podem ver aqui, né Ela é uma carta de Great 2 O nome dela é Dual Creamy Caramel Cornet Infelizmente essas cartas ainda não chegaram aqui no Brasil, né E nem sei se vai chegar Então o máximo que a gente encontra essas cartas são em inglês e japonês Pelo menos por aqui, né Voltando aqui A nossa Dual Creamy Caramel Tem 5 mil de defesa E 9 mil de ataque Bem legal, eu não tinha pra minha coleção Vamos pra próxima carta Tiramos aqui um card aqui da clã Gears Chronicle É o Tool, é de Dracokid Ele é um Great Zero Tem mil de defesa E 4 mil de ataque Aqui O Tool é de Dracokid Bem legal, né Um dragãozinho com Com as partes robóticas, né De máquinas aqui nele Bem legal Próxima carta Tiramos aqui da clã Spike Brothers Que são tipo monstros Que fazem atividades físicas, esportes, né Tiramos aqui o Anti-Battle Road Gunner Anti-Battle Road Gunner Ele é um Great 3 Great 3 costuma não ter defesa Mas também o ataque dele é bem elevado E como vocês podem ver Ele tem 10 mil de ataque Aqui o nosso Anti-Battle Road Gunner Próxima carta Tiramos aqui mais um Spike Brothers Como vocês podem ver, né É um personagem aqui Jogador de futebol americano É o Babyface Izaki Ele é um Great Zero Tem mil de defesa E 4 mil de ataque Aqui o Babyface Izaki Vamos para a próxima carta Tiramos mais aqui um Spike Brothers Que é a Blowkiss Olivia Ela é como se fosse aquelas líderes de torcida Né Que é atrás do campo de futebol americano Bem legal Ela é Great 2 Tem 5 mil de defesa E 9 mil de ataque Aqui a Blowkiss Olivia Vamos para a próxima carta Mais um Spike Brothers Esse pack aqui parece que vai ser Muito, né Dessa clã Eu tinha pouco, né Então é bom que vai vir muita carta Na minha coleção Que é o UFO Que é o Unlucky Flying Object Seria tipo O objeto voador azarado, né Não sortudo Que é tipo um pequeno globe Em cima aqui da bola de futebol americano Essa carta aqui é Great 1 5 de defesa 5 mil de defesa E 7 mil de ataque Aqui o nosso UFO Vamos ver aqui Tem mais 3 4 cartas Então vamos tirar aqui Continuando aqui com o Spike Brothers Foca a câmera Tiramos aqui o Tyrant Receiver Mais um aqui de futebol americano Ele é Great 1 5 mil de defesa 5 mil de defesa 6 mil de ataque Que o Tyrant Receiver Próxima carta Vamos lá Spike Brothers Go for Broke Como vocês podem ver aqui Como vocês podem ver aqui Ele é aquele defensor de futebol americano Bem robusto Grande Parece até um metade rinoceronte Bem legal Ele tem aqui 2 de Great 5 mil de defesa 8 mil de ataque Próxima carta Trocamos de clã Veio da clã Green Blue Que é o Witch Doctor of the Five Sears Heyslooter Acho que assim Heyslooter Seria o Doutor dos Sete Mares O Mago Doutor dos Sete Mares Acho que assim é a tradução Heyslooter Como disse Ele é da clã Grand Blue É Great 2 Tem 5 mil De defesa E 8 mil De ataque E a nossa última carta é Uma carta de Nova Criplo Acho que é assim que se pronuncia No nome dessa clã Que é o Perfect Refury 2.99 Como vocês podem ver Ele é tipo um robôzinho Que tem um cronômetro na cabeça Então tipo aqui O Perfect Referência Eu acho que seria aqui O Referência De 2.99 Aqui ele foi mais rápido Ele foi 2.93 Tá até feliz Nossa última carta aqui Ela é É Great Zero Mas ele tem um Trigger Um Toriga De Stand Que pra quem joga Sabe que esses efeitos aqui Só aparecem em carta zero E dão efeito Você pode usar esses efeitos Quando você saca uma carta Quando você toma dano Ou quando você está dando dano Com o seu Vanguard Stand Ele dá 5 mil Pro seu Vanguard Ou Reguard E você pode virar Uma carta Que já tinha sido Atacante Já tinha atacado Você pode virar Ela vai estar assim Como atacante Você pode virar E atacar novamente Esse aqui é o efeito Stand Então aqui o nosso Perfect Refers 2.99 É o Great Zero 10 mil de defesa E 3 mil de ataque Sendo aqui O último card Do vídeo Então é isso pessoal Esse foi mais um vídeo Aqui trazendo Esse pack De Card Fight Vanguard Infelizmente Não saiu a rara E nem a brilhante Está bem difícil tirar Mas pelo menos Veio aqui 10 cards Que eu não tinha Para minha coleção Veio muito Desses aqui Spiker Brothers Que era uma coleção Uma clã Que eu tinha poucas cartas Então para mim Valeu a pena Então é isso Se gostou Deixe seu like Se inscreva no canal Aqui é o JTurbo E até a próxima E até a próxima